Ai, que tédio! Ai, que dançante! Acho que eu vou dormir um pouco. Ei! Oi! Oi! Senta logo aí! Vamos começar essa make maravilhosa! Queria uma coisa simples, mas ao mesmo tempo assim, que ficasse sofisticada. Sua pele está destruída! E as olheiras aí que você tem, só eu mesma pra tirar. Você veio no lugar certo! Ai, peraí que eu morri! Pô! Pô! Tá ficando bom! Pra você ficar com um blush perfeito! Sem borracha tem que ficar assim, ó! Esse é o toque e o segredo do artista. Mas meu! Só meu! Ai, acho que eu pus muito! Prontinho! Pode se olhar no espelho! Ele tá com cheiro de espelho! Ai, depois que eu faço essas artes, me dá uma fama, então eu como uma ovinha! Mas eu já posso olhar? Pode, claro! Olha! Fica a montagem! Nossa! Ficou ótimo! Era isso mesmo que eu queria! Perfeito! Já pode terminar, né? Então fazer o outro lado, né? Não! Você tá louca? Por quê? Louca eu? É! Se eu fizer os dois lados, ninguém vai perceber minha obra de arte! E eu ainda fui boazinha e passei base desse lado! Maquiagem dos dois lados é o que você quer? É! Então você vai ter! Posso? Posso me ver? Pode! Mas... Mas o que é isso? Você não pediu maquiagem dos dois lados? Então eu fiz! E o artista nunca faz um quadro e outro quadro igual! Então eu também não gosto de fazer os dois lados na maquiagem igual!